Depois de ter a vacina, a gente tem que ter a saúde, que é uma proteção para a comunidade em geral. Depois de ter a vacina com a Covid-19, a gente tem que ter a vacina para a vacina, a gente tem que ter uma atividade normal para a gente, a gente tem que ter a comunidade, a população de flagranteada dentro da vacina com a Covid-19. A gente tem que ter a vacina com a Covid-19 para a vacina com a Covid-19 e prevê-la com a Covid 19. A gente tem que ter a vacina com a Covid-19. A gente tem que ter a vacina com a Covid-19. Primeiro, se tivermos a vacina, se tivermos a vacina, depois se tivermos a vacina, se tivermos a vacina no dia. Antes que vámos, já recomendamos a população que morar em tomar, se tivermos a vacina, se tivermos a vacina, se tivermos a vacina no centro de saúde, posto de saúde, hospital, já tivermos a vacina COVID-19. Também a vacina COVID-19 é importante, porque aumenta a vacina, se tivermos a vacina para proteger a vacina COVID-19. O benefício da vacina, a vacina, se tivermos a vacina, é que no momento a vacina, se tivermos 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 a vacina e faça a vacina, mas que o outro pelo outro será vacina fica solitado exatamente depois. Ela local ou sobre vacina, ela tivermos a vacina e vacina. a gente pode fazer uma vacina. Eu sou para Maluk, Timorwan, Serahoto, hoje em dia em Centro de Vacinação de Neuropec. Hoje em dia em vacina com Covid-19. A benefício da saúde, da medicina, é que eles aprendem a fazer a vida. Quando mora aqui, a gente tem uma trata de uma ideia que mora aqui. A gente tem uma informação clara com a comunidade de Sirenebemaca, que estão morrendo. O momento em que a vacinação com a Covid-19 começam a ser menos. A comunidade de Sirenebemaca é muito importante para que a vacina com a Covid-19 e a vacina com a saúde. Música